Salve rapaziada! Vou colar um adesivo aí, olha! Chave! Olha aí, Albinho, seu arrombado! Falei que eu ia colar? Você é louco, meu irmão? E aí, Danilão? Aí, olha, seu adesivo, cara. Canal DMV Aspo. É nóis! Aí, mano, eu não lembro como é o resto do adesivo, não, velho. Vou colar aqui do jeito que eu achar melhor. Tem mais esse aqui. Rapaziada, esse aqui é o adesivo do Carlos Eduardo, inscrito do canal aí. Ele me deu o adesivo, eu não sei o que significa. Eu sei que é, não pode parar, porque é quente stop. Mas, se é um clube, se é alguma coisa assim, não sei não, rapaziada. Mas eu vou colar, hein, né, mano? O cara me deu o adesivo. Clube de solteiros, velho, não pode parar, né? Vamos ver, vamos ver. Vou colar aqui em cima do adesivo do DMV. Deixa aí amanhã um pouco. Já foi o que você quer ver a mágica, ó. Estamos aqui agora, olha aqui, ó. Olha o que eu faço em seco, ó. Tá seco aí, rapaziada. Fechou. Can't stop DMV Aspo, eu não lembro se é assim que coloca. Cerro esse aqui embaixo. Cerro esse aqui embaixo. E aqui, cerro. Conhei torto, mas tá bom. Valério Milenor, é nóis que é dado. Salve, salve, rapaziada. Tô indo lá buscar o câmbio. Tô ou não? Tô. Ficou, não tô com ninguém. Tô indo lá buscar o câmbio. Tá reduzindo o bagulho aqui. Filha da puta, não. Não tô dentro, irmão. Lá buscar o câmbio 4 marchas na casa do Augusto. Tem que fazer a terceira, mas quatro marchas é da maldade, né, Piazada? Já já eu volto aí na casa dele. Valeu! Salve, Piazada! Esqueci de gravar lá com Augusto, mas tá ali, ó. Câmbiozão quatro marchas, agora é só desmontar, fazer a terceira e... PAU! Fechou então, Piazada? É nóis! E aí, é o próximo, meu irmão!